Você sabe o alfabeto? E aí, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Acordaram animados, dispostos, já tomaram café, já tiraram o pijaminha, vestiram o uniforme? Vamos lá? Hoje a nossa aulinha vai ser do alfabeto, que legal! Então, pega o caderninho de classe, abra ele, pega lápis, borracha, lápis de cor, coloca do lado e vamos lá! Estão prontos? Então, vamos lá! Abriu o caderninho? Muito bem! Então, vocês vão pegar, vão fazer aí igual a gente faz na sala, lembra? Vai dando pausa aí no vídeo para vocês conseguirem copiar, tá bom? Escrevam aí o nome da nossa escola. Qual que é o nome da nossa escola? Fala bem alto que eu não estou ouvindo! Muito bem, Liceu Paulo Freire. Escrevam aí! Na linha de baixo a data, 18 de maio de 2020, tia Ana Cristina e o nome completinho de vocês. Fez isso? Pula uma linha e escreva um colorido, alfabeto. Muito bem! Depois de escrever alfabeto, vamos lá! Pula uma linha e vamos começar! Que letrinha que é essa? A! E depois do A, qual que vem? B! Muito bem! Depois do B, C! Depois do C, D! Depois do D, o E! Muito bem! Depois do E, o F! Depois do F, o G! Depois do G, H! E depois do G! Muito bem! Vamos lá! E depois do K, L! L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem, essas foram as letrinhas do alfabeto, vocês vão escrever elas aí no caderninho, direitinho, coloque o tracinho, dá espaço entre uma letrinha e outra, tá bom? Depois que vocês fizeram o alfabeto inteiro no caderninho, aí a gente vai fazer outra coisa, vocês vão circular a primeira letra do nome de vocês de vermelho, vai lá, acha a primeira letrinha do nome de vocês e com o lápis vermelho vocês vão circular elas aí. Depois disso, vocês vão circular as vogais de amarelo, tá bom? Quais são as vogais? Vamos relembrar? Vamos lá, as vogais são A, E, I, O, U, muito bem, cinco vogais, A, E, I, O, U, então todas elas vocês vão circular de amarelo, combinado? Combinado? E é isso aí, meus amores! Essa foi a nossa aulinha de hoje sobre o alfabeto. Espero que vocês tenham gostado. A Tia Ana tá com muita, muita saudade de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!